Olá a todos, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo aqui das minhas raspadinhas, pessoal, vamos ver aqui a recompensa, grande sorte e prémios em linha, vou começar aqui pela recompensa, pessoal, só na fortuna, não esqueço de ter mais fortuna aqui, mas se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder notificações futuras. Vou ver aí, está aqui, tem que sair a cabeça de um cavalo, no bônus. Dá. Ou aqui então um saco, para ter prémio. Vai ver. Notas Cato Carroça Cofre Estrela Fogueira Fogueira Cato Ferradura Notas Carroça E nada E nesta primeira não tivemos sorte Vete, agora aqui é O trevo da grande sorte Aviso, tenho sorte aqui com esta Número de sorte é 19 11 22 23 13 29 30 24 17 Aqui também não deu nada Vou ver agora aqui a prémio gelinha Isto tem mais sorte que esta Trevo Trevo Ah, sim Diamante Pode ser Coração 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 4 euros Em prémio Estrela Sino Joaninha Arco-íris Arco-íris Bem, vou investir aqui então 7 euros Mas tem 4 euros de retorno aqui com 3 corações Muito obrigada por assistir Se gostou do vídeo faça like E Não perca vídeos futuros Continua só a botar a todos E Teste Deste